Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023. Estamos aqui com mais esse desafio da matemática, que é falar dos números complexos. E estamos aí na reta final do ano de 2023, que foi um ano muito bom em vários aspectos. E eu gostaria de encerrá-lo aqui em termos de aulas de matemática com esse tópico. Nós vamos nos ater mais à parte teórica, obviamente apresentando alguns exemplos. Mas, como eu já disse em aulas anteriores, mais para frente a gente vai dedicar muitos vídeos de exercícios, para a gente pegar a mão dos assuntos mesmo. Porque matemática sem fazer exercício não tem como ser bem desenvolvida. Então a gente já estamos aí prestes a acabar o conteúdo que eu me propus aqui a expor por meio dos vídeos aqui no meu canal. E mais para frente, quando eu encerrar os conteúdos de matemática aqui no canal, aí eu vou ficar só fazendo exercícios até segunda ordem. E depois a gente vê o que a gente faz. Bom, sem mais delongas, então, números complexos. Até aqui, pessoal, nós vimos alguns conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros. Depois nós vimos ali os racionais e racionais. E, por fim, os números reais. Só que nos números reais, a gente tinha algumas situações que não nos davam solução. Por exemplo, quando você fazia lá uma função ou uma equação de segundo grau. E aí você chegava, por exemplo, na hora que você fazia o Bhaskara lá, e você tinha, por exemplo, um delta ali que te dava menos 25. Pronto, acabou. Você falava que não havia ali soluções naquele conjunto dos reais. Porque realmente no conjunto dos reais não tem como. Porque a gente vai ter que fazer depois ali o x' e x'' e vai ter que fazer a raiz quadrada de menos 25. E raiz quadrada de menos 25, vamos colocar aqui, no conjunto dos números reais, é uma impossibilidade. Mas no conjunto dos números complexos que foram justamente desenvolvidos. Perdão, né? Pensei uma coisa, falei outra. No conjunto dos números complexos que foi desenvolvido justamente para resolver esse tipo de situação e algumas outras, a gente consegue resolver. De modo que, deixa eu colocar aqui só para a gente para a gente ter uma noção, né? A gente tinha lá, por exemplo, o conjunto dos números naturais, né? Tínhamos o conjunto dos números inteiros, faz um zzinho aqui, né? Tínhamos também o conjunto dos números dos números racionais, tínhamos ali os irracionais, né? Colocar um izinho aqui, né? E tínhamos aí tudo isso pertencendo ao conjunto dos números reais, né? Beleza. Agora, pessoal, o conjunto dos números complexos, ele é o nosso conjunto universo, né? Aí representado por essa letra parecida com o C, né? É... O conjunto dos números complexos é o nosso conjunto universo que abarca e abrange todos esses conjuntos aí que eu citei, né? de maneira, pessoal, que tudo agora que antes era um número real é um número complexo. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, esse número aqui, 2. O 2 é um número complexo. E a gente já vai ver daqui a pouco como isso funciona. Bem, a estrutura do número complexo basicamente é essa. você tem aqui uma parte real e uma parte imaginária que é acompanhada aqui por esse izinho. Já vamos entender melhor o que ele significa. Tá? De maneira, pessoal, que você pode pegar aqui, por exemplo, a... Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Não. Não tenho um aqui. Mas eu posso pegar... Eu estava falando do número 2, né? Então, o que acontece? O número 2, ele pode ser representado nesse padrão do número complexo. Seria 2 mais i0. Por quê? Porque eu não tenho aqui um número imaginário para complementá-lo, né? O número complexo, ele pode vir, às vezes, assim... Não precisa ser entre parênteses, não. Ele pode vir assim, por exemplo, 2 mais... Sei lá. 2 mais 2i. por exemplo. Ok? Aqui, no caso, quando eu tinha só o número 2, lembra? Escrevendo no padrão, no formato do número complexo, eu coloco aqui o meu i como não sendo... não tendo nenhum número ao lado dele, não sendo acompanhado por nenhum número. Portanto, 0. Então, essa é a forma de representar o número 2 no formato dos números complexos. tá? Mas muita calma, tá? A gente vai vendo. O número complexo, pessoal, ele pode aparecer nessa forma que a gente viu agora, que é a forma algébrica, não é a única, é uma das. Então, nós temos aqui o A representando o número real e o B representando o número imaginário. Muito cuidado, pessoal. O I não é o número imaginário, tá? O I é a parte imaginária, na verdade, eu estou falando número imaginário, mas eu estou falando errado, né? A parte real do número complexo é o A, como eu falei ali no nosso exemplo acima, é o número 2, e o B é a parte imaginária, né? O I, pessoal, é um número com o qual a gente vai trabalhar para possibilitar que nós adentremos esse universo aí, né? Dos números complexos, ou melhor dizendo, esse conjunto dos números complexos, tá? É ele que vai nos permitir resolver situações como aquela que eu demonstrei agora há pouco, né? de raiz quadrada de menos 25, por exemplo, que não é possível ser resolvida no conjunto dos números reais, mas que pode, por meio desse I que acompanha a parte imaginária, ser resolvida no conjunto dos números complexos, tá bom? Temos também a forma geométrica, já vamos falar dela, né? Que é uma forma que trabalha ali com o plano de argangaus, né? Se você fala aí o idioma de onde vêm esses nomes, você me perdoa pela minha pronúncia péssima. E há também a forma trigonométrica que nós vamos também abranger mais adiante nesse vídeo ou em algum outro se esse vídeo ficar muito longo, tá bom? Muito bem. O que que acontece, pessoal? Aqui tem algumas informações que a gente vai ver mais para frente. Não é necessário a gente falar dela agora. Essa necessidade dos números complexos, né? Que eu falei para vocês, ali foi explicado, né? Principalmente a gente tinha a necessidade de encontrar raiz quadrada de um número negativo, né? No conjunto dos números reais. Isso foi realizado por meio dos números complexos que são produto aí do trabalho de matemáticos como Giralmo Cardono e Gauss e Argan, né? Que são aí os matemáticos que deram nome aqui ao que eu circulei o plano de Argan-Gauss que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, o que acontece? Para facilitar a resolução das situações em que se trabalha com a raiz quadrada de um número negativo foi definida a unidade imaginária. Então, vamos recapitular. Nós temos no formato do número complexo a parte real, né? Que é o A e temos a parte imaginária que é o B que vem ali junto da unidade imaginária I. Bem, o que temos que entender, pessoal, é que esse I é derivado do I ao quadrado que é igual a menos 1. Essa é uma maneira que foi desenvolvida para se trabalhar por meio do formato dos números complexos a fim de resolver questões como aquela da raiz quadrada negativa que a gente colocou. Então, a partir de agora vos apresento I ao quadrado igual a menos 1. é ele que vai nos possibilitar fazer uso do formato dos números complexos e resolver a situação que eu já mencionei. Então, como que ficaria isso para você entender? Pega aqui X ao quadrado igual a menos 25. Aí você põe o menos 25 na raiz quadrada e você vai separar, você vai quebrar esse menos 25. de que forma? 25 vezes menos 1. Tudo isso dentro da raiz quadrada. O menos 1, pessoal, aqui você pode quebrar os dois números e dizer que você tem aqui raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de menos 1. Ou então você pode também colocar aqui que o I ao quadrado não é menos 1. Então, você teria aqui I ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada, tudo isso dentro da mesma raiz quadrada. Eu vou por aqui do lado para ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui, ficar mais fácil. Então, você pode fazer isso como o exemplo demonstra, quebrar a raiz quadrada e dividir em raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de menos 1. Ou então é a mesma coisa que fazer o quê? A raiz quadrada de 25 vezes I ao quadrado. E aí você vai tirar o 25 da raiz quadrada que vai ser 5 e vai também cortar aqui a potência aqui de 2 do I de forma que você vai ter ao término mais ou menos 5I. A mesma coisa você obteria seguindo aqui esse raciocínio do exercício demonstrado aí. Tá bom? Muito bem. Então, as soluções para a equação são menos 5I e mais 5I. Tá bom? Então, na forma algébrica foi utilizada a letra I conhecida como unidade imaginária de um número complexo. tá? Então, você tem a parte real, parte imaginária aqui em azul e a unidade imaginária de um número complexo que é esse I que a gente acabou de explicar. Tá bom? Aqui ele está falando, pessoal, a parte real indicada por A igual a RE Z e a parte imaginária também indicada por IM de imaginária, aqui RE de real e IM de imaginário, ambos seguidos aqui do Z entre parênteses. A gente vai entender isso melhor quando a gente falar ali do plano de Argen Gauss. Bem, temos aqui alguns exemplos de números complexos, 2 mais 3I menos 1 mais 4I. O mais importante, pessoal, é sempre você lembrar isso. Há uma parte real e uma parte imaginária, sendo que a parte imaginária é seguida da unidade imaginária I. quando você não tem a parte imaginária, como no exemplo que eu dei lá em cima do número 2, você tem, na verdade, uma parte real que vai ser chamada parte real nula. Que é, por exemplo, quando você tem um número qualquer, 5. É a mesma coisa que dizer 5 mais I zero. I vezes zero. E aí você vai ter só o 5, obviamente, de maneira que a gente também pode ter o contrário. Podemos ter só, por exemplo, menos 3I. De maneira que a sua parte real aqui estaria zerada. Então, você teria um número imaginário puro. Número real puro, sem a parte imaginária, e número imaginário puro, sem a parte real. Tranquilo? Operações com números complexos. Podemos fazer no âmbito geométrico, geométrico não, perdão, no âmbito, pensei uma coisa e falei outra de novo. No âmbito algébrico, podemos fazer algumas operações com os números complexos. A primeira é a adição, colocar aqui em verdinho. A adição. Então, o que acontece? Qual é o segredo aqui? Você tem que somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. De forma que o seu I, que é a sua unidade imaginária, ela vai ficar ali multiplicando. Desse jeito que você está vendo aqui. Olha só, olha como ficou A mais C, ou seja, você somou aqui o A mais o C e somou o B mais o D que tem ambos aí o I em comum e aí você vai colocar o I em evidência, sendo o I a nossa unidade imaginária, como eu já disse. Então, você tem aqui, por exemplo, realização da soma de Z1 e Z2. 2 mais 3I, 1 mais 2I. Então, você pega aqui e soma. 2 mais 1, 3 mais 2, mantém o I, você vai ter 3 mais 5I. Tranquilo, não é, pessoal? Aqui não tem muito problema, só tem que tomar cuidado com os sinais. Olha esse caso aqui, por exemplo, 5 mais menos 3. Então, não vai me errar aqui, por favor, tá? Mais com menos, menos, né? E aí você tem menos 2 mais 2 e de maneira que o seu resultado final vai ser 2 mais 0I ou I0, tanto faz, como eu coloquei ali, que vai te resultar num número real puro, que no caso aqui é 2. Subtração é a mesma coisa, pessoal. Não tem muito segredo, né? Também você vai subtrair parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Tá bom? Aqui, você tem 2 menos 1, né? Ou seja, 2 menos 1 e 3 menos 2, né? Tranquilo. Aqui não tem segredo, só tome cuidado com os sinais, né? Menos com menos mais, aqui nesse exemplo, né? 5 menos menos 3, não vai me colocar 5 menos 3, ok? Tranquilo, né? Temos também as potências, a potenciação, né? A potenciação, nós vamos falar um pouquinho dela quando a gente estiver falando lá da parte trigonométrica, mas aqui, na parte e no âmbito algébrico, nós vamos entendê-la como sendo um fenômeno que acontece aí com o I, né? Esse I, que é a nossa unidade imaginária, ele pode ser elevado a uma potência qualquer. Olha que coisa, I igual a zero, sabemos que qualquer número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então aqui é I, né? I elevado a 1 é I. I ao quadrado já sabemos que é o quê? Menos 1, certo? I ao cubo é o quê? I ao quadrado vezes I. I ao quadrado sabemos que é menos 1. Menos 1 vezes I vai te dar menos I. Olha o padrão. 1 I menos 1 menos I. Se você repetir isso, pessoal, na sequência, I elevado a 5, I elevado a 6, I elevado a 7, I elevado a 8, você vai ter as mesmas, os mesmos resultados. Eu ia falar as mesmas, não deu certo, né? Mas se você fizer aqui essas potências de I elevado a 5, 6, 7, 8, você vai ter os mesmos resultados ao lado. I elevado a 5, 1, I elevado a 6, I elevado a 7, menos 1, I elevado a 8, menos I. Tá bom? De maneira, pessoal, aqui, só para você ter uma noção, né? É... A gente pode pegar aqui, por exemplo, e fazer... É... E... Aqui não é necessário, tá, pessoal? Vou encurtar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é só você... Você pode fazer essas simulações aqui, pegar I elevado a 4, depois, vezes I, e aí você vai chegar nesses resultados todos. E se você repetir I elevado a 9, 10, 11, 12, você vai ver esse padrão se repetindo, se reproduzindo. De maneira que... Olha aqui o que eu falei, eu já até tinha, até esqueci que eu tinha colocado. I elevado a 4, por exemplo, que, né? E eu coloquei, eu falei, errado, né, pessoal? Deixa eu corrigir aqui. Olha, eu falando bobagem. Na verdade, a ideia foi certa, mas a execução foi errada, né? Deixa eu corrigir aqui, porque termina no padrão aí do lado, termina no 3, né? Então, é I elevado a 4, I elevado a 5, 6 e 7. Falha nossa. Mas está corrigido agora, né? Então, aqui demonstrando, I elevado a 4, é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, que é 1. I elevado a 5, I ao quadrado vezes I ao cubo, que é menos 1 vezes menos I, que vai dar I, né? Então, você vai ver esse padrão se repetir se você fizer I elevado a 8, I elevado a 9, I elevado a 10, I elevado a 11, e assim por diante. Então, se você tem uma repetição de padrão, você pode ficar numa situação difícil se você tiver uma potência muito grande. Como é que você vai fazer para saber, né? Como descobrir esse número? Então, é tranquilo, na verdade. É só você pegar a potência, por exemplo, aqui 25 nesse exemplo, e divide por 4. Vamos fazer aqui, 25 dividido por 4, você tem aqui, no caso, 7, não, 7 não, perdão, né? Estou fazendo errado. Você tem 6, né? 6 vezes 4, 24, o resto é 1. Então, você analisa o resto e o resto vai te dizer qual é o expoente ao qual está sendo elevado esse I. Aqui no caso, I elevado a 5 é a mesma coisa que I elevado a 1, que por sua vez é I. Certo? Você pode pegar qualquer número, olha, 403, como no exemplo 2 aqui. Divide por 4, o que você vai ter? Ora, 400 dividido por 4 seria 100, certo? E aí não vai te dar resto nenhum, mas 403, você põe aqui 403 dividido por 4, você vai ter 100 e vai te sobrar o resto 3 no final das contas. Isso significa que I elevado a 403 é a mesma coisa que I ao cubo, e I ao cubo é menos 1. Maravilha, então, não é? E aí temos a multiplicação dos números complexos. E aí você fala, é tranquilo, é só multiplicar o A pelo C e o B pelo D. Não, não é assim. Tá, pessoal? Nós vamos precisar aplicar aqui a propriedade distributiva. muito bem. Que vai te dar aqui AC mais ADI mais CBI mais BDI ao quadrado. Repare que aqui I ao quadrado é o quê? Menos 1. Então, no final das contas eu vou ter AC, ADI, CBI, aqui, né? AC mais ADI mais CBI menos BD. Tá, porque aqui eu multipliquei o BD por menos 1. E aí, para ficar um pouquinho mais organizado, a gente junta aqui a parte real com a parte real e deixa a parte imaginária com a parte imaginária. Vai ficar AC menos BD mais AD mais CB multiplicado por 1 que a gente está pondo aqui como ênfase, né? Para a gente multiplicar, como elemento comum para multiplicar. Muito bem. né? Se você decorar isso aqui, pessoal, você vai conseguir resolver qualquer coisa, mas aí você pode falar assim, putz, mas é muito difícil decorar esse negócio e eu concordo com você. Então, não conseguiu decorar? Faz na raça. Faz a distributiva e você vai chegar no resultado também. Olha esse exemplo aqui, ó. 2 mais 3i vezes 1 menos 4i, né? Ah, eu não sei como que é. Faz aqui na raça. 2 vezes 1 mais 2 vezes menos 4i mais 3i vezes 1 mais 3i vezes 4i. Desculpa, finalzinho aqui, né? Mais 3i vezes menos 4i. Vai te dar aqui no final das contas isso daqui. 2 menos 8i mais 3i menos 12i ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado é igual a menos 1. Então, você vai ter mais 12 aqui, né? Então, esse aqui é o seu resultado, né? E aí, você junta tudo, organiza o que é parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, né? Isso daí vai te dar no fim das contas 2 mais 12 mais menos 8 mais 3 vezes i que você está pondo em evidência o i, que é comum aqui tanto ao menos 8i quanto ao mais 3i, né? E aí, né? O que que acontece? Você vai ter no caso 2 mais 3i vezes 1 menos 4i vai ser igual se você fizer aqui a conta, o que que você vai ter? 2 mais 12 14, né? Menos 8 mais 3 menos 5i pronto. Esse é o seu resultado final que eu vou pôr aqui em azul. Ok? Tranquilo, né? É também muito importante falar sobre o conjugado, pessoal. O conjugado, ele é o mesmo número complexo a mais bi, só que com a parte imaginária negativa. Negativa não, perdão. Não é negativa não, esquece o que eu falei. O conjugado é quando você tem um determinado número complexo e o sinal da parte imaginária vai ser trocado. Aqui, como o original era mais bi, o conjugado dele é menos bi, mas pode acontecer o contrário também. Tá bom? Bem, muito importante aqui a gente guardar esse conceito. Por quê? porque o número complexo vezes o seu conjugado sempre vai dar a² mais b², ou seja, parte real com parte real ao quadrado. Isso aqui é muito importante você decorar porque pode te ajudar. Aliás, você vai precisar saber em algum momento. Ok? Divisão de dois números complexos. e aí é meio intuitivo a gente imaginar que, ao contrário ali da multiplicação, aqui a gente vai ter que o quê? Né? A gente vai ter que subtrair? Não! É um pouquinho diferente também. O que que você faz aqui? Você pega, olha aqui, por exemplo, 6 menos 4i dividido por 4 mais 2i. Então, você divide aqui, né? Como está aqui no caso, 6 menos 4i dividido por 4 mais 2i e você multiplica pelo conjugado. Por isso que a gente falou do conjugado antes, né? Estava tentando entender por que eu tinha citado ele aqui para explicar isso aí. Você vai multiplicar pelo conjugado tanto no numerador quanto no denominador. E aí, pessoal, aqui embaixo, repara o seguinte. Eu tenho 4 mais 2i vezes 4 menos 2i que é exatamente a situação que eu falei aqui de multiplicar um número complexo pelo seu conjugado. E aí, você não precisa nem pensar, pessoal. É a² mais b² que aqui no caso é 16 mais 4. Ok? Mas tranquilo. Se você desenvolver vai dar esse troço todo aqui e é só trabalho a mais. é bem facinho decorar isso. Então, te ajuda muito. E aí, fazendo a multiplicação aqui em cima você vai ter esse resultado aqui. A gente está fazendo direto para não gastar muito tempo, mas é só você fazer o mesmo esquema da multiplicação que nós vimos acima. 24 menos 12i menos 16i mais 8i². Lembrando que o 8i² tem o i² aqui que é menos 1. Então, você vai ter menos 8. E aqui embaixo já tínhamos feito direto 16 mais 4 que costuma ser 20 e temos o numerador aqui desenvolvido. Então, a gente tem aqui 24 menos 28i menos 8 dividido por 20. Subtraímos aqui o 24 menos 8 que dá 16 menos 28i dividido por 20. de maneira que a gente aqui pode pegar e dividir um elemento, um número pelo mesmo numerador e o outro pelo mesmo numerador. Então, 16 sobre 20 menos 28 dividido por 20 multiplicado por i. E o seu resultado final vai ser simplificando isso aí 4 quintos menos 7 sobre 5i. Tudo bem? É meio trabalhoso? É, mas não é difícil, né? Você viu que não é difícil. É só lembrar ali, né? Na multiplicação você faz a distributiva e na divisão você divide ali e multiplica depois no numerador e denominador pelo conjugado. lembrando que você já vai ter uma situação sempre vai acontecer isso no denominador que é um número complexo multiplicado pelo conjugado que dá ao quadrado mais b ao quadrado e o resto você só desenvolve. É bem tranquilo na verdade. E agora vamos falar do plano de Argangauss. De Argangauss, né? Eu sempre falo errado esse nome mas você entendeu a ideia, né? Esse é o plano de Argangauss ou plano complexo. Lá no conjunto dos números reais nós tínhamos o que? Nós tínhamos o plano cartesiano lembra? Aqui, pessoal nos números complexos a gente vai ter uma representação né? Aqui estamos falando da forma geométrica a representação vai se dar no plano complexo e não no plano cartesiano tá bom? E aí vamos destrinchar pega por exemplo isso aqui ó a representação do número 3 mais 2i na forma geométrica né? O que que acontece? esse eixo aqui embaixo é o eixo dos números reais é o A tá? Então eu tenho aqui ó 3 e aqui esse eixo que seria o Y ali no plano cartesiano aqui é o eixo dos números imaginários que no caso é 2 não vai me pôr 2i hein pessoal i é a unidade imaginária tá? O número imaginário é 2 a parte imaginária melhor dizendo eu sempre erro isso daí mas a parte real é 3 e a parte imaginária é 2 aqui nesse exemplo tá? Por isso você tem aqui né? o par ordenado 3 2 tá bom? e aí o que que acontece esse Z pessoal é a casinha é o lugar onde você vai ter esse esse par ordenado tá bom? Bem temos outros elementos também e lembrando pessoal e a gente vai entender porque que isso aí é um número em módulo a gente vai ter uma aula mais detalhada de módulo para frente mas aqui por enquanto nos serve dizer que o módulo vai fazer com que esse número seja sempre positivo ainda que ele apareça inicialmente algum exercício por exemplo negativo mas ele vai ter que ser positivo por que Eric? porque esse Z até aqui é ele é representado aqui por esse Z entre módulo ou também pela letra grega ro esse parece um P mas é um ro tá? tem livros aí que falam desse Z entre aqui entre esses dois tracinhos que é o Z no módulo que é um número sempre positivo ou o ro tá? eu prefiro falar o ro e o ro seria o que? essa distância aqui entre o Z que é o lugarzinho a casinha onde fica o par ordenado A e B aqui no plano complexo tá? né? esse ro é o espaço né? é a distância percorrida entre esse Z né? até encontrar aqui o meu eixo dos números reais o encontro né? dos números reais com os números imaginários tá bom? então esse é o ro prazer e esse aqui é o Z tá? não é difícil perceber pessoal que nós temos aqui um triângulo retângulo aqui ó o ângulo de 90 graus e quando temos um é um triângulo retângulo lembra o que que pode ser aplicado? é isso mesmo aqui eu vou usar X ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado ou seja é a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado né? se você fizer isso daí o que que você vai ter? aqui tá o Z eu vou por o ro tá? mas tanto faz tá? o ro vai ser igual ao quê? né? obviamente aqui o que que você tem? na hipotenusa você tem né? a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado que é a somatória dos catetos ao quadrado né? do cateto adjacente ao quadrado e do cateto oposto ao quadrado aqui no caso nós temos A e B A é aqui esse trecho na reta dos números da parte real e aqui o B é esse segmento aqui da parte imaginária né? então eu vou colocá-los aqui né? na raiz quadrada A ao quadrado mais B ao quadrado você pega um exemplo aqui cálculo do módulo de Z ou cálculo do ro poderia ver também 1 mais 3i então você tem aqui 1 parte real 3 parte imaginária põe aqui 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ficar 1 mais 9 10 na raiz quadrada ou seja raiz quadrada de 10 é o seu ro ou módulo de Z né? o argumento pessoal que eu esqueci de falar é o ângulo que se forma aqui um ângulo teta que se forma aqui entre o eixo da parte real e o seu ro ok? tranquilo né? não é difícil né? aqui tem exatamente o que eu acabei de demonstrar ali né? e você consequentemente pode encontrar o valor desse ângulo né? então você tem o cosseno lembra? o cosseno ele é o que? ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa que aqui no caso é o nosso ro módulo do Z e o seno por sua vez é o cateto oposto que é o B aqui né? dividido pela hipotenusa que aqui é o ro ou o módulo do Z né? então isso daí vai te dar o valor do seu ângulo né? olha o exemplozinho aqui Z igual 2 mais 2I então você faz aqui né? o raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado você vai ter 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado costuma ser 4 mais 4 raiz quadrada de 8 como você pode resolver isso aí? você dá uma uma despertinha aqui e você vai dividir né? você vai quebrar esse 8 em 2 4 vezes 2 o 4 sai da raiz e o 2 não né? então você vai ter o 4 virando 2 aqui fora da raiz e o 2 não tem raiz exata fica dentro da raiz quadrada né? então com isso daí eu venho aqui vou puxar o meu cosseno e o seno né? de modo de modo que o A como eu vi aqui no exercício exercício da é o 2 né? vai ser o 2 e a hipotenusa eu já achei ali é 2 vezes raiz quadrada de 2 né? aqui eu posso simplificar né? vou ficar com 1 sobre raiz quadrada de 2 e aqui eu não posso deixar uma raiz quadrada no denominador o que eu faço? racionalizo né? multiplico aqui no numerador por raiz quadrada de 2 e no denominador por raiz quadrada de 2 isso aí vai me dar no final raiz quadrada de 2 sobre 2 que é aí no caso a que é aí no caso o valor referente a qual ângulo? ângulo de 45 a mesma coisa eu vou descobrir também no seno se eu fizer então esse meu ângulo é aqui no caso meu ângulo teta é igual a 45 graus ou a pi sobre 4 se você usar o padrão de radiano ok? podemos pessoal e aí estamos entrando no formato trigonométrico falar de multiplicação divisão potenciação e radiciação de números complexos na forma trigonométrica até por aqui na forma já ia falar na fórmula né? penso uma coisa e falo outra mas podemos falar de multiplicação divisão potenciação e radiciação de números complexos na forma trigonométrica vou pôr em verdinho aqui tá? como funciona na multiplicação indo direto ao ponto você tem aqui z1 z2 você vai multiplicar então o que acontece? o que vai acontecer? você vai pôr aqui você vai criar tá vendo cochetes aqui ó cosseno de teta 1 mais teta 2 ou seja o teta do z1 e o teta do z2 mais i seno do teta 1 mais do teta 2 esse padrão aqui vai se repetir pessoal cosseno de alguma coisa mais i seno de alguma coisa tá? então a gente vai sempre trabalhar com esse padrãozinho aí então olha o exemplo calcule o produto com o z1 né ele tem aqui né essa tem essa disposição aqui e o z2 essa muito bem como a gente resolve o módulo de z1 e z2 é o produto z1 enrolou toda a língua aqui o módulo de z1 vezes z2 é o produto z1 vezes z2 igual a 2 vezes 3 igual a 6 né você tem aqui o z1 igual a 2 e o z2 igual a 3 então você multiplica os dois 6 ótimo né e o argumento o que é o argumento é o ângulozinho teta ali né no nosso plano complexo é o argumento de z1 e z2 é dado pela soma teta 1 mais 2 né é tanto no no cosseno quanto no seno né e aí pessoal eu já tenho ele me falou que é pi sobre 4 e pi sobre 4 no 1 e pi sobre 2 pi sobre 2 né de modo que eu vou ter aqui o que pi sobre 4 que é o do cosseno aqui ó ele do cosseno pi sobre 4 porque eu não vou fazer aqui a somatória do cosseno com mais o i seno então eu pego o pi sobre 4 que é do cosseno e somo com o pi sobre 2 do seno isso vai me dar pi sobre 4 mais pi sobre 2 você faz aqui o MMC se você quiser vai te dar 3 pi sobre 4 né então você vai ter aqui que o cosseno você vai ter z1 vezes z2 é igual a 6 que a gente já tinha descoberto vezes o cosseno do 3 pi dividido por 4 né que é o que a gente descobriu aqui mais e seno do 3 pi sobre 4 não é muito difícil também né pessoal é só decorar a formulazinha lá né multiplica o z e esse 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 produto do z1 com z2 que você vai achar você multiplica ali por cosseno é com o teta né com o ângulo teta ali um do 1 mais 2 mais o i seno com ângulo teta também a divisão é similar só que aí você em vez de multiplicar e somar dentro dos parênteses você divide no caso do z1 e z2 e subtrai dentro dos parênteses do cosseno e do i seno né olha o exemplo aqui eu tenho né o z1 e o z2 né aí eu pego é acho o quociente de z1 sobre z2 que é 6 dividido por 3 que costuma ser 2 o argumento né ele é dado pela diferença teta 1 menos teta 2 do cosseno e do seno né que aqui no caso ó é o pi sobre 4 e o pi sobre 2 aí eu diferentemente do exemplo anterior eu vou subtrair pi sobre 4 menos pi sobre 2 é menos pi sobre 4 né e aí pessoal é a gente vai pegar e vai fazer aí né a nossa toda a nossa resolução né você vai ter 2pi menos pi sobre 4 igual a 7pi sobre 4 né é isso por quê? porque temos aqui olha que o pi 1 menos o pi 2 está entre 0 e 2pi é uma condição do exercício né então eu tenho que fazer aqui essa jogadinha teta 1 menos teta 2 né vai ser igual o quê? a 2pi né menos pi sobre 4 que é o que você achou aqui e você vai ter 7pi sobre 4 né bem tendo encontrado isso daqui você tem o produto não né que você não está multiplicando você tem o quociente do z1 e z2 que é 2 multiplicado aqui pelo cosseno de 7pi sobre 4 né que é o argumento que nós achamos acima lembra bem dessa condição aqui tá pessoal é por que que a gente tem que tomar um cuidadinho com isso daí porque é a condição do exercício cada exercício vai ter uma condição então a gente tem que ficar ligado nesse aspecto aqui então temos o quociente do z1 sobre o z2 2 multiplica aqui pelo cosseno de 7pi sobre 4 e o i seno de 7pi sobre 4 né e é isso que vai ser o seu resultado bem temos a potenciação o que que você vai fazer na potenciação que também é chamada de primeira fórmula de Moivre né também não sei como pronuncia esse nome aqui me perdoe se eu estiver pronunciando muito feio apesar que é possível e permitido você aportuguesar a pronúncia de qualquer palavra estrangeira mas vamos lá você tem aqui o seu z seu número complexo você vai elevar a n sempre sobre é sob módulo tá pessoal por quê? porque não tem distância lembra ali que o o z n o z n ó tô novamente pensando uma coisa falando outra o z módulo ou ro né ele é uma distância não tem distância negativa então tem que ser sob módulo aqui então o z elevado a n é a mesma coisa que z é sob módulo elevado a n ele vai multiplicar cosseno e aí você tem aqui o ângulo teta multiplicado por n então lá na multiplicação a gente somava lembra? na divisão subtraímos aqui na potenciação multiplicamos o ângulo teta tanto pro cosseno quanto pro seno pelo é pelo expoente n tá bom? olha aqui o exemplo 1 mais raiz quadrada de 3i elevado a 6 vamos considerar então primeiro a gente tem que entender aqui bem o que a gente vai fazer né porque depois a gente vai ter que calcular o z6 né mas o que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui e vai fazer aqui o módulo né o z ele é igual a raiz quadrada de que? de 1 ao quadrado lembra que eu tenho que achar o z primeiro né o z ali o módulo de z o ro ele não era raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b pois é aqui é o que estamos fazendo tá estamos somando a parte real com a parte imaginária então o módulo de z aqui é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado você elimina aqui o coeficiente coeficiente não perdão errei o termo você elimina você você anula aqui o expoente 2 com a raiz quadrada vai ficar 3 de modo que você vai ter aqui nessa raiz quadrada principal 1 ao quadrado mais 3 que é 4 raiz quadrada de 4 é 2 portanto o seu ro é 2 né e aí você acha que o cosseno a sobre o ro ou módulo de z que é 2 você vai ter cosseno de meio e fazendo a mesma coisa para o seno raiz quadrada de 3 sobre 2 pessoal aí você tem que relembrar alguns conceitos ali de trigonometria nós temos aqui os quadrantes lembra que no caso ali do eu vou pôr aqui primeiro o cosseno e depois aqui eu vou pôr o quadrante do seno tá lindo meu desenho mas tudo bem aqui no cosseno eu tinha mais mais menos menos lembra já no seno tinha mais mais menos menos ok então o cosseno de meio qual é o quadrante que equivale aí que é comum para esses dois números positivos meio do cosseno e raiz quadrada de 3 sobre 2 do seno né aí no caso pessoal é o ângulo né de o ângulo que está aqui que é no caso é o ângulo teta falando aqui no padrão de radiano é o pi sobre 3 que está aqui no meu primeiro quadrante para ambos tá é pi sobre 3 que é o ângulo de 60 tá bom é o ângulo de 60 que é comum aos dois aqui apenas nesse primeiro quadrante né e aí finalmente em posse do módulo certinho que eu calculei aqui eu vou achar o argumento agora então eu sei que é que é z elevado a 6 e aí eu vou jogar tudo na minha fórmula z elevado a 6 não é a mesma coisa que 2 porque o meu o meu z é 2 lembra então é 2 elevado a 6 que multiplica o cosseno que vai multiplicar ali o ângulo teta que é pi sobre 3 vezes 6 que é o meu expoente faço a mesma coisa com o lado do seno né no caso pessoal tenho aqui a forma a forma trigonométrica né aqui 64 que é 2 elevado a 6 é 64 né e faço aqui as minhas simplificações eu vou ficar com 2 pi aqui dos dois lados 2 pi né vou ter 64 multiplicando o cosseno de 2 pi mais e seno de 2 pi né seno de 2 pi pessoal no seno quando eu tenho o seno aqui ó o meu valor é zero tá bom então isso aqui ó já anulo porque é o i vezes zero que é zero né de modo que eu vou ter só 64 vezes o cosseno de 2 pi que é 1 no caso do cosseno quando eu tenho aqui no no cosseno quando eu tenho zero quando ele está aqui lembra deitado o cosseno com sono deitado ele é ele tem o valor de 1 então eu vou ter 64 vezes 1 mais o i vezes zero ali que é o seno de 2 pi esse aqui eu já desconsidero 64 vezes 1 costuma ser 64 que é como eu passei da forma trigonométrica usando toda essa fórmula aqui pra chegar na minha forma algébrica que é o número 64 ao qual equivale o z6 no meu exemplo a radiciação pra gente encerrar aqui pessoal a parte teórica é um pouquinho mais complexa lembra o seguinte quando eu tenho por exemplo sei lá deixa eu pegar aqui um número qualquer aqui tá elevado a elevado não perdão quando eu tenho novamente pensei uma coisa e falei outra quando eu tenho a raiz quadrada de um número e o meu expoente é n pode ser 3 4 5 6 digamos por exemplo pra ficar um pouquinho mais tangível eu tenho aqui 8 eu quero a raiz cúbica de 8 isso é 2 certo? porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8 muito bem já aqui pessoal no meu ambiente trigonométrico que é o que eu estou usando aqui eu vou precisar utilizar esse kpi lembra dele? kpi sendo k o número de vezes vai repetir vou trazer a sua memória aqui lembra? por quê? porque digamos que eu tenho aqui sei lá um ponto aqui no meu círculo trigonométrico lembra que eu posso esse ponto não é único eu posso ir quantas vezes eu quiser aqui e eu posso voltar também quantas vezes eu quiser então no caso aqui da radiciação nesse universo aqui da forma trigonométrica dos números complexos esse meu índice da raiz ele vai indicar a quantidade de vezes que eu vou ter que descobrir esse número tá? de maneira que eu falei tudo isso pra você entender que o que? no fim das contas a fórmula que a gente vai usar é o que? é o módulo de z né? na sua raiz que pode ser quadrada pode ser cúbica enfim de quantos forem os é de qual for o índice aqui que você vai colocar que vai multiplicar o cosseno de pi mais 2kpi dividido por n ali na potenciação multiplico por n aqui na radiciação vou dividir por n só que eu tenho que fazer esse teta o ângulo teta do cosseno e também do seno mais 2kpi devido a essa situação que eu relembrei aqui dos múltiplos pontos do nosso círculo trigonométrico tá bom? e o índice n ele pertence aos números naturais não negativos de forma que ele a gente vai ver agora um exemplo para entender como isso funciona mas ele vai determinar a quantidade de vezes que eu vou ter que trabalhar para achar esse meu esse meu módulo né? e o k ele pode ser aí n vezes menos 1 então você pode dar quantas voltas você quiser aí que é indicado aqui por 0 1, 2 até n menos 1 tá bom? essa parte da radiciação pessoal também é conhecida como segunda fórmula de Moivre a primeira você se lembra era da potenciação né? já vamos para uma hora de vídeo realmente acho que esse é o maior vídeo que eu já fiz aqui no canal na aula ou na matéria conhecida como matemática vamos ver esse exemplo determine as raízes cúbicas de z igual a 8 né? então temos aqui olha determine as raízes cúbicas de z igual a 8 vamos primeiro calcular o módulo e o argumento como é de costume né? primeiro você acha o módulo depois o argumento né? vamos achar o módulo módulo né? que é o ro também né? o módulo de z é o ro você tem aí raiz quadrada de a mais b ao quadrado né? que aqui no caso vai ser como você não tem a parte imaginária é 0 né? então é 8 ao quadrado mais 0 ao quadrado que é 0 você vai ter aqui 64 na raiz quadrada que é igual a 8 muito bem aí você acha que o cosseno né? 8 sobre 8 que é 1 e 0 sobre 8 que é 0 né? no caso pessoal é o cosseno ali novamente né? aqui eu tenho seno e aqui o cosseno no caso do cosseno parado aqui no ângulo 0 eu vou ter o valor do seno como sendo 0 e parado no ângulo 0 aqui no caso do cosseno eu vou ter o valor 1 se você não lembra disso assista a aula de trigonometria pra você relembrar isso aí também então para ambos aí o ângulo θ vai ser 0 né? porque eles não há ângulo eles estão aqui encostados no eixo né? muito bem aí vamos achar o argumento as raízes cúbicas de 8 são dadas por e aí sim eu vou usar o índice 3 aqui porque ele quer a raiz cúbica né? raiz quadrada raiz quadrada de 8 seria se ele estivesse pedindo raiz quadrada mas ele está pedindo raiz cúbica então a raiz cúbica de 8 costuma ser 2 e aí você faz todo esse apetrecho aqui né? que vai te dar 2 multiplicando o cosseno de 2kpi dividido por 3 né? aqui lembrando que o meu ângulo θ é 0 como eu já tinha descoberto aqui em cima né? então isso vai me dar como consequência o que eu estava falando antes que é 2 vezes cosseno de 2kpi dividido por 3 mais i seno de 2kpi dividido por 3 e aí pessoal você tem que achar o k conforme os valores como assim Eric? ora ali o índice não é o cubo então eu tenho que achar o k de 0 de 1 e de 2 ok? muito bem porque é o cubo são 3 percebeu como funciona? se fosse o índice ali na raiz de 5 você teria que achar 4 é desculpa 4 não se fosse o índice 5 ali na raiz você teria que achar 5 números k e assim por diante é assim que funciona a relação entre o k e o expoente da raiz que o exercício pede para você resolver então achando aqui o k 0 né? aí você vai só substituir pessoal põe aqui ó 2 vezes o cosseno é não é 2kpi dividido por 3 então substitui aqui o k por 0 né? você vai achar aqui no k igual a 0 o número 2 como resultado k1 você vai achar menos 1 mais i vezes raiz quadrada de 3 e fazendo 2 você vai ter aí o menos 1 menos i vezes raiz quadrada de 3 é muito trabalhoso você percebe que não é difícil porque você só vai substituir aqui o número do k que você quer achar aqui na formulazinha o problema é que é muito trabalhoso pessoal isso eu concordo é muito trabalhoso né? mas dá pra fazer né? não é tão difícil assim quanto parece né? você vai ter que fazer um MMC aqui no caso dessa né? e você vai achar aqui dentro vai multiplicar pelo 2 e vai chegar nesses resultados né? de maneira pessoal que você vai achar aqui você vai achar isso daqui no seu círculo trigonométrico né? olha aqui o que eu escrevi geometricamente note que as 3 raízes que você achou do k0 k1 e k2 estão sobre uma circunferência de raio 2 e são vértices de um triângulo equilátero seus argumentos formam uma PA cujo primeiro termo é 0 e a razão é 2π sobre 3 até pra achar a razão mas a gente não vai entrar muito nesse mérito o mais importante é você entender o seguinte é nisso que eu queria chegar se você tem é ali uma raiz cúbica como a exigência do exercício fatalmente você vai chegar nisso que foi mostrado aí do lado um triângulo né? e se fosse índice 6 você acharia um hexágono e se fosse índice 5 um pentágono e assim por diante essa é a relação que você vai ter com as raízes que você acha ali pelos k's conforme o número do índice da sua raiz quadrada com o seu círculo trigonométrico pessoal desnecessário dizer que isso é trabalhoso é difícil e tem que fazer muito exercício então aqui só pra refrescar a memória a gente vai fazer dois exercícios pra encerrar esse vídeo que já está com quase uma hora de duração muito mais do que eu imaginava tá? e aí a gente continua então vamos lá questão 1 né? é temos aqui olha dados os números complexos z1 2 menos 1 e z2 3 e x né? que são aqui os seus pares ordenados sabe-se que o produto que o produto ó produto sabe-se que o produto então está falando de multiplicação sabe-se que o produto entre z1 e z2 é um número real então x é igual a bom se é um número real pessoal significa que a parte imaginária não pode existir portanto vai ser nula igual a zero né? então pegamos aqui e fazemos ó ele já nos deu os pares ordenados a gente vai montar dentro ali da forma dos números complexos né? no âmbito algébrico né? 2 menos 1i e 3 mais x i e aí você como era um produto lembra? você vai multiplicar como que multiplica mesmo? se não lembra a fórmula faz ali na raça né? faz a distributiva vai te dar isso daqui lembra que i ao quadrado é menos 1 então você vai ter no lugar de menos x mais x né? e aí você junta o que é número real o que é número real não, perdão novamente eu me confundo nas palavras junta o que é parte real com parte real e o que é parte imaginária com parte imaginária você vai chegar nisso aqui que eu vou grifar de amarelo só que ele quer a parte imaginária ele não quer a parte imaginária perdão ele não quer a parte imaginária ele quer a parte real e a gente combinou que se ele quer se ele está dizendo que o produto é um número real então essa parte imaginária tem que ser zero né? de forma que isso daqui que eu tenho 2x menos 3 que é a minha parte imaginária cuidado que o i não é parte imaginária pessoal i é unidade imaginária quando ele estiver falando de parte imaginária é isso aqui no caso desse exercício tá bom? então como a gente sabe que essa parte imaginária tem que ser nula igual a zero igualamos a zero né? e aí a gente vai chegar aqui por meio de uma equação simples que o x é igual a 3 sobre 2 ok? tranquilo né? agora a questão 2 se o i é se i perdão né? vamos ler certo se i é o número complexo cujo quadrado é igual a menos 1 então o valor de 5i elevado a 227 mais i elevado a 6 menos i elevado a 13 é igual a típico exercício ali pra gente relembrar como que a gente faz com os índices da potência do i né? então a gente vai achar ali né? o resto de cada um 227 você divide por 4 vai ter um quociente de 56 e resto 3 sempre vai ser o resto até no máximo 4 pessoal porque você está dividindo por 4 não se preocupe tá? então i elevado a 227 é a mesma coisa que i ao cubo que é menos i 6 dividido por 4 né? que é o segundo caso lá vai resultar em em quociente 1 resto 2 i ao quadrado menos 1 13 dividido por 4 quociente 3 resto 1 tudo isso aqui tá pessoal? nos baseando nisso aqui vou pôr em amarelo também tá? então a gente tem a gente tem aqui ele quer o valor né? então o valor de síndrome é igual a o que que eu tenho aqui? só somar né? eu já tenho aqui que o 227 5i elevado a 227 é 5 né? eu pego esse i eu não consigo separar aqui ou por aqui acho que eu consigo ah sim isso aqui né? eu já descobri aqui que é menos i então é 5 vezes menos i mais i elevado a 6 que é a mesma coisa que i ao quadrado que é menos 1 menos i né? aí tudo isso vai me dar menos 5i menos i menos 6i menos 1 no final eu tenho menos 6i menos 1 tá bom? bem é isso pessoal muito conteúdo né? é bem trabalhoso especialmente a forma trigonométrica é necessário revisar muito fazer muito exercício e isso a gente vai fazer mais pra frente espero que você tenha entendido gostado e te vejo no nosso próximo vídeo de matemática até lá sözde tchau 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 A CIDADE NO BRASIL